Como que hoje você enxerga toda essa transição e necessidade de uma convergência de mídias na vida da comunicação na igreja? Fique-se, quando em meio da Covid, sacudiu a consciência de muita gente. E sacudiu também a consciência de muita gente dentro da igreja, de uma igreja agora, e descobriu que a comunicação é um elemento fundamental para a evangelização e que o elemento fundamental para essa evangelização chama-se profissionalismo, qualidade. Eu não posso simplesmente abrir um canal no Facebook, no YouTube e passar ali o dia inteiro falando. Posso, mas eu não vejo sentido disso. Muitos, isso, fomos obrigados a nos reinventarmos. E, para os meus colegas, a gente tem três palavrinhas que eu uso, que eu aprendi do nosso Papa Francisco. Eu uso e coloco, tento colocar, como paradigma de comunicação interna-nosso. A primeira é a criatividade. Temos que ter criatividade. O que significa isso, a criatividade? Nós temos um conteúdo único. Eu não tenho que inventar conteúdos. Eu tenho conteúdos. Mas eu tenho que inventar ou criar maneiras, modos, estilos de fazer com que essa comunicação e esse conteúdo chegue às pessoas. Aí vem o problema também de como se dialogar com os meios de comunicação, a linguagem com que eu uso. Nós estamos hoje dentro de uma geração que fita cassete nem sabe o que é. E, para nós, fita cassete era a coisa mais bonita do mundo. Então, o rádio, nosso rádio de cabeceira, não, hoje é tudo, é tudo através de um elemento que o iPhone revolucionou completamente. Então, a criatividade é como fazer com que a minha mensagem, o meu conteúdo chegue às pessoas da melhor maneira possível, sem agredir, mas que possa ser absorvida e entendida. Isso é criatividade. Todos os dias eu reinvento o sol, dependendo de todos nós, nasce todos os dias e a beleza do seu nascer nunca é igual ao dia precedente. Isso é a criatividade de Deus para conosco. Depois, com liberdade. Uma das coisas mais importantes que nós temos, o livre-arbítrio, que nos leva a uma outra palavrinha chamada escolha. Eu escolho fazer ou não escolho fazer. Essa liberdade que eu tenho. Portanto, a comunicação é uma liberdade, porque ela cria relação. Eu tenho a liberdade de criar ou não relação com você. Ou eu posso destruir você. É uma escolha que eu faço. Crio aí um paradigma até de uma comunicação obscura, que faz mal ao outro. Fake news faz mal ao outro sempre. Porque é o pai da mentira. Então, nós temos essa liberdade de escolha. E a terceira parte, que é a palavrinha que é mais importante para mim, responsabilidade. Eu não posso criar sem responsabilidade. Eu não posso ter liberdade sem responsabilidade. E aquilo que falta hoje para nós, comunicadores, muitas vezes, ou para aquelas pessoas que se reinventam, comunicadores. Aquela responsabilidade que hoje não existe. É simplesmente os likes a ter coisas sem levar em consideração o mal que pode fazer dentro de um contexto. E isso é realmente degradante. Quando falamos agora da necessidade de ocuparmos, de ocuparmos realmente os meios de comunicação, estamos reinventando modos de comunicação. Aquilo que nós estamos fazendo nesse momento. Pense isso cinco ou seis anos atrás. A dificuldade que talvez teríamos. Ou dez anos. Nem pensado. Ok? Mas isso faz hoje. Nos permite uma conversa que pode ser útil a alguém sem banalizar contextos. Porque nós podíamos passar aqui agora uma hora contando piada. Ah, você viu aquele fulano de tal que eu falo. Poderíamos fazer? Poderíamos. Mas é uma escolha. É tua também. De não fazer isso. Isso é responsabilidade. Porque quando você abre a boca, você interfere na vida das pessoas. Bem ou mal, cria opinião. Cria pontos interrogativos. E se você cria pontos interrogativos, as pessoas muitas vezes esperam uma resposta ou uma doce. E aí é que você, através da sua sabedoria e competência, você diz, olha, a minha receita não é uma receita universal, mas a minha receita é aquela que eu faço todos os dias. E quando eu não tenho mais nenhuma solução, eu dobro aos meus joelhos e aí a inspiração deve chegar. Então, nós temos e podemos ajudar as pessoas. E isso funciona absolutamente. A igreja. E aí vem também a utilização desses meios. Utilização nós fazemos hoje. É só para dizer que o paro que vai rezar a missa lá no fundo da igreja, não é coisa? Ou vamos começar a ensinar. Estamos em um evento catequético de suma importância. A base da construção da nossa fé, da nossa igreja, vem de onde? Da base que recebemos através dos nossos catequistas que têm. Eles devem ser formados da melhor maneira possível e valorizados. A valorização que essas pessoas que doam a sua vida devem ter. Eles não têm vida fácil. Mas no final do dia, quando fazem um bom trabalho, o sorriso é largo como a esperança dos pobres. Sabe? É isso que falta. Então, usar tudo isso. E aí vem para a terceira parte a sinergia. Quanto é difícil a sinergia? Claro. Nós temos redes, por exemplo, de televisões no Brasil. Cada um tem a sua especificidade. Cada um tem o seu modo de ver. Mas deveríamos ter, penso eu sempre, um determinado momento em que todos nós vamos falar a mesma língua. Com o mesmo objetivo, dando as mesmas respostas e não criando respostas alternativas. Porque o nosso conteúdo é único e a nossa fé é aquilo que nos une. Eu creio que seria uma maneira de fazer com que aquilo que nós temos hoje no nosso imenso Brasil, um país católico, e eu acredito sempre que vamos ser católicos, com todos os desafios, defeitos e cascas de banana pelo chão, que a gente vai preservar a nossa identidade cultural que vem de uma terra chamada Terra de Santa Cruz. Que lindo! Se fala aqui do grego, a palavra paróquia, paróikos, que tem ali uma origem que tem o significado de acampamento de peregrinos, ou tenda de estrangeiros, alguma coisa parecida nesse sentido, não é? E como peregrino, como estrangeiro nesse mundo, o que é que ainda almeja o Silvoneio? Como homem, como esposo, como profissional, depois aí já desses 34 anos como rádio Vaticano, se ainda tem desejos, sonhos, de nessa passagem, como estrangeiro nesse mundo, deixar alguma marca diferente? É interessante a vida da gente, pelo menos a reflexão que eu faço sempre, quando esse 1,90m de felicidade não existir mais, o que é que vão recordar dele? Mas não é uma preocupação de egoísmo ou de soberba, não. É saber se aquilo que eu fiz durante os meus, eu não sei quantos anos eu vou ter, quando chegar o momento verdadeiro, se eu fiz alguma coisa, se eu deixei alguma coisa, ou se algum ponto de interrogativo na vida de uma pessoa eu fiz. Então, isso me preocupa porque todas as vezes que eu sento para escrever um artigo, ou abro a boca para gravar alguma coisa, para fazer uma transmissão, de como pensar de como pensar de ajudar as pessoas a caminhar. E eu falo sempre de uma aventura chamada vida, que para mim é uma aventura, porque nós temos a possibilidade de todos os dias nos reinventarmos. Apesar de tudo aquilo que nós temos de dificuldades, de desafios, de contraposições, mas nós podemos nos reinventar. O ser humano é um homem, é um ser altamente criativo para se reinventar. O problema é o motivo por que se reinventar. Então, quando eu penso o que fazer, inclusive, quando estiver já com uma velhice mais acentuada, o que fazer da minha existência? Eu tenho como desejo que a minha vida seja seis meses no Brasil e seis meses na Itália. Ah, é? Esse é o meu desejo. E os seis meses na Itália eu vou ainda, não sei o que vai acontecer, eu vou criar. Eu fui professor de universidade durante quase 16 anos e vou criar seminários para os nossos universitários, para falarmos de comunicação, de ética e linguagem dos meios. Eu sou especialista nisso, para não ensinar, mas desenvolver o potencial das pessoas, não somente de escrever bem, mas de fazer com que aquilo que eu escrevo faça bem. Não é escrever bem, mas é fazer o bem. Então, para que as pessoas entendam que o valor da comunicação é um valor intrínseco, é um valor que vai além do blá, 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 ou da piada mal contada, ou daquela expressão que vai chamar para ter mais likes ou mais aplausos. Porque nós, e eu volto ao nosso Papa Francisco, somos responsáveis por comunicar a beleza de uma verdade. E essa verdade para nós tem nome. Música 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 Música